Será que a câmera do S24 Ultra é tão boa assim como todo mundo está falando? Se você é daquelas pessoas que prioriza fotografia e vídeo na hora de escolher um celular, este vídeo é pra você. Aqui você vai conferir diversos exemplos reais na prática de testes que eu fiz tanto em fotografia e vídeo somente com o S24 Ultra. Inclusive explorando ao máximo aqueles recursos que de fato exigem muito da câmera de um celular, como fotos noturnas, o zoom em até 100 vezes que está dando o que falar, o zoom em 10 vezes inclusive em vídeo, além de mostrar os recursos nativos da câmera do Samsung Galaxy S24 Ultra. E se este é o primeiro vídeo que está assistindo aqui no canal, meu nome é William, este é o Celuado Geek e fico convite para inscrever-se e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, as próximas análises. Se você achar que este conteúdo te ajudou de alguma forma, abaixo do vídeo também tem links de lugares confiáveis e parceiros para comprar o S24 Ultra. Ajuda muito o nosso trabalho a continuar por aqui. Só para não passar em branco, deixa eu mostrar a especificação técnica da câmera. Na parte da fotografia, o sensor principal de 200 megapixels, que é angular padrão f1.7, temos uma luminância até melhor em relação à versão anterior, estabilização óptica e eletrônica, câmera 2 de 12 megapixels, que é ultra grande angular f2.2, a câmera de 50 megapixels, que é uma periscope, telephoto, e câmera 4 12 megapixels f2.4, que é uma câmera específica para retratos, para auxiliar na fotografia de retratos. O vídeo grava até 8K, eu fiz alguns exemplos de gravações em 8K, porém na hora da renderização, como este vídeo não vai sair em 8K, eu fiz o downgrade para 4K, mas o principal motivo de eu testar em 8K é para conferir a estabilidade. E se você quiser gravar vídeos a 60fps, você pode gravar até 4K. Câmera lenta tem 120fps em 4K, e se você quiser ultra câmera lenta a 240fps em Full HD. Os recursos vou mostrar logo mais a seguir. Câmera selfie de 12 megapixels, grava vídeo 4K também a 60fps, e também tem câmera lenta. Agora é hora de conferir todos esses recursos sendo aplicados na prática. Vou começar com todos os testes em vídeo, e depois seguiremos para as fotografias. e depois seguiremos para as fotografias. Eu não sei como que vai ficar a imagem, porque eu estou fazendo o teste gravando em 8K, com a câmera traseira aqui. Eu espero que esteja bem enquadrada aí para vocês, mas eu gostei muito da estabilidade mesmo em 8K. Testando agora a imagem 4K, que é ultra HD, a 60fps. Isso realmente é algo muito bacana, que você só vai encontrar em celulares topo de linha, por conta do processamento. Processar imagens 4K a 60fps não é para qualquer processador. Então, neste caso aqui, o S24 Ultra já consegue lidar muito bem com isso. Já testei diversos celulares intermediários aqui no canal, mas eu confesso que uma das coisas que eu sinto falta nos celulares intermediários, é justamente a possibilidade de você ter a gravação, por exemplo, em Ultra HD, utilizando diversas lentes. Esta imagem agora que você está conferindo, é uma imagem sendo feita a Ultra HD 4K a 60fps, utilizando a lente ultra grande-angular, que é a 0.6x. Com esta objetiva, nós temos a possibilidade de ter um ângulo muito legal, por exemplo, para você aproveitar a melhor qualidade da imagem de um celular, porque nós sabemos que as câmeras traseiras oferecem melhores qualidades do que as câmeras frontais, as câmeras selfie, com uma qualidade incrível que é a Ultra HD, também a 60fps. E aí, meu brother, tudo bem? Este modo de gravação dupla é bem bacana, porque você selecionando ele, ele te possibilita, ele te pergunta quais são as lentes que você quer usar. Quer ver? Você vem aqui embaixo, aí eu quero utilizar a lente frontal e a ampla, eu quero utilizar, por exemplo, a lente frontal e a ultra-angular, que é o que eu vou fazer aqui. E vamos gravar. A primeira coisa que eu percebi é que nós podemos gravar em 4K. Muito bem, pelo processador que nós temos aqui no S24, ele consegue empurrar tranquilamente esta câmera dupla, mesmo em 4K. E isso aqui muda o jogo para todas as pessoas. Eu digo todas as pessoas, porque eu tenho que tomar cuidado, muitas vezes nós fazemos vídeos, né, voltado para o público final, para aquele pessoal amador, que vai fazer viagens, que quer fotografar viagens, fazer vídeos de viagem, mas também tem pessoas que podem assistir este vídeo, que são profissionais, né, como criadores ou criadoras de conteúdo. Facilita muito, porque o vídeo já sai praticamente editado, não precisa gravar a câmera da frente, depois gravar a reação e tentar juntar. Além disso, acho que o principal fator é que, de fato, você tem uma reação real ali, né, ao vivo, do que está acontecendo naquele momento. E muitas vezes, você precisa fazer dois takes, não ficando tão bacana assim. E este é um exemplo de vídeo, utilizando o recurso, o vídeo retrato, câmera frontal, em 4K, a 30 quadros por segundo. Olha aí, continuamos, inclusive, com uma boa estabilização, né, olha só que legal. Você pode, inclusive, selecionar o nível de desfoque, aqui está no nível 3, agora está aqui no nível 1. E se você quiser um exagero, olha aí, só que aqui já começa a mostrar bastante imperfeições, né, eu acho que precisa existir um limite aí, entre o que é legal, né, e o que já é exagerado. Este aqui é o nível máximo. Recurso de vídeo retrato, utilizando a câmera principal. Ambiente perfeito para testarmos cores e alcance dinâmico do S24 Ultra. Temos aqui o céu em azul, o sol batendo na folhagem verde, porém bastante áreas de sombras. Vamos ver como que ele se comporta, tá? Olha aqui, 0.6. Uma vez aqui, já estou ativando o vídeo em 4K, com a opção HDR, e HDR 10 Plus, tá? 3 vezes de zoom. Aqui dá para ver bastante, o alcance dinâmico, eu vou travar. Olha, nitidamente na tela, dá para ver o HDR trabalhando bem aqui. Essas áreas de sombras aqui, estão sendo melhores vistas aqui na câmera, enquanto eu estou gravando, do que a olho nu. Cinco vezes. Olha só. E 10 vezes. Até uma coisa que eu me surpreendi bastante, é em relação à estabilização de vídeo. É, qualquer tremidinha, realmente você acaba, né, tendo uma imagem, se você não tiver uma mão firme, uma imagem comprometida, mas, é muito, mas muito legal. Se você pega uma câmera profissional de fotografia, e vídeo, você vai ter muito mais dificuldade, em manter a imagem estabilizada, na mão, do que com o celular. A melhor maneira de começar aqui, mostrando as fotos do S24 Ultra, é com uma longa exposição, utilizando o modo profissional. Lembra que eu falei, lá nos recursos, que nós temos o modo profissional? Neste caso, eu selecionei o modo manual, que é o modo Pro, coloquei a exposição de 15 segundos, e tivemos o resultado desta fotografia. Pena que não estava aquela noite 100% aberta, mas eu selecionei aqui uma área do céu estrelado, e conseguimos esta foto. Não tem nenhum tipo de tratamento na pós-produção. Segundo a foto, utilizando um dos modos que eu mais gosto aqui, de testar celulares, porque é aqui, que de fato, você consegue ter a ideia da qualidade do sensor. À noite, é onde nós conseguimos utilizar, os máximos recursos dos sensores, do S24 Ultra. Essa outra foto, agora eu quis explorar o modo noturno, na lente 0.6x, que geralmente, tem qualidade bem inferior, da lente 1x. Só que isso de fato, não acontece no S24 Ultra, por ser um celular, topo de linha. Apesar de ser uma qualidade um pouquinho inferior, em relação à lente principal, nós temos uma boa qualidade, tanto de cores, nitidez, inclusive processamento de fotos, após o clique. Mais um exemplo, agora lado a lado, a lente 1x com 0.6x, para vocês conferirem, a diferença de qualidade na prática. Como eu disse anteriormente, nos celulares mais intermediários, essa diferença, entre a lente principal 1x e 0.6x, é bem mais visível. A próxima foto, agora utilizando o modo retrato, essas duas fotos, foram feitas aqui no dia a dia, não foram feitas exclusivas para o teste. A da esquerda, minha filha, que fez inclusive, numa viagem, que fizemos recentemente no hotel, ela pediu para mim, pai, empresta aí o celular, que eu quero fazer uma foto. Ela mesmo ativou o modo retrato, para desfocar o fundo, não fez nenhuma configuração, e conseguiu esta foto. A direita, já é aqui em casa, na área gourmet, uma tarde de hambúrguer, aqui, também no modo retrato. Muito bacana, cores muito boas, inclusive. Mais dois exemplos de modo retrato, só que agora, utilizando 3x e 5x, também funciona muito, muito bem. Eu fiz propositalmente contra a luz, o sol está ali atrás, para eu ver, inclusive, o alcance dinâmico. Mesmo sendo totalmente contra a luz, nós conseguimos captar ali, um pouco do céu azul, ficou bem legal. Agora, testando o zoom do S24 Ultra, com a famosa foto da lua, 1x, 3x, 10x, e 100x. Todas essas fotos, estão sem tratamento. Mas olha só, eu fiz um teste aqui no Photoshop, para ver, se esta foto, em 100x, eu teria a possibilidade, de ter um pouquinho mais, de detalhamento. Porque o 100x, de fato, ele não é um zoom 100% óptico, é o zoom híbrido, mistura um pouco, da lente tele, com a resolução de 200 megapixels, para alcançar 100x. E aí, no Photoshop, eu fiz um refinamento da imagem, e conseguimos este resultado. Não sei vocês, mas eu particularmente gostei bastante. Bom, mais exemplos aqui, de testes, com a lente 1x, e 5x. Dois exemplos de foto aqui, no modo selfie, inclusive no modo retrato, funciona muito, muito bem. É possível notar, que a diferença, entre a câmera traseira, e a câmera selfie, não é tão grande assim, como nos celulares intermediários. Nós temos boas cores, inclusive um ótimo recorte, mesmo na câmera selfie. Agora um exemplo, na lente 0.6x, naquela mesma viagem, que minha filha tirou a foto do copo, esta foto foi de fato, uma recordação aqui para a família, mas eu trouxe para vocês, para conferir, o alcance dinâmico, lá do céu. Nós estamos, numa área de sombra, aqui dentro do hotel, mesmo assim, o S24 Ultra, trouxe para nós, bastante detalhes, das áreas mais claras, lá de fora. Aqui um exemplo de foto, 0.6x e 10x, lado a lado. Aqui o teste, foi tecnicamente, proposital, para ver a nitidez, lado a lado. Muitas pessoas falam o seguinte, não, mas a lente 10x, tem uma nitidez menor, do que a grande angular, ou a ultra grande angular. Olha, e colocando lado a lado, aí, na minha percepção, a lente 10x, tem uma nitidez incrível. Aqui mais um exemplo, explorando ao máximo, o zoom, do Galaxy S24 Ultra. Aqui eu quero complementar, com uma informação adicional. Essa foto aqui, do drive-thru, em 100x, ela estava muito, muito pior, no visor. Olha aqui em mim, isso confirma, que existe sim, um pós-processamento, com o auxílio, de inteligência artificial, para melhorar a imagem, mesmo em 100x. Mais exemplos aqui, em 5x, em 10x, só que agora, não ativei o modo noturno, propositalmente, para ver, aí, como que, o S24 Ultra, trabalha com as cores, durante a noite, sem o modo noturno. O modo noturno, fica melhor, porque, as áreas ali, de sombras, acabam sendo melhores, e sacadas, mas aqui, eu quis ver, realmente, a nitidez, sem o modo noturno, muito boa, mesmo. E, esta última foto, foi somente um exemplo, para, se você quiser utilizar, o S24 Ultra, para fotos, de e-commerce, para vender seus produtos, na internet, daria muito bem. Eu não poderia, também, de deixar, de destacar, algumas funcionalidades, e a utilidade real, na prática, da S Pen. A S Pen, é um acessório, tão interessante, que após usá-la, em algum momento, eu vou separar, para pensar, o porquê, que eu não conheci, isso antes. não é, entre aspas, não era, a maneira mais agradável, do mundo. Eu preferia, trazer as fotos, para o computador, do que ficar, editando no celular. Isso também, funciona para vídeo. Mas eu peguei aqui, um exemplo de fotos, abri o Lightroom, que é um programa, de edição profissional, que eu uso aqui, e tem muitos controles, desde cores, exposição, contraste, saturação, nitidez, enfim, tem muitos recursos, e o painel, para você fazer, ajuste fino, ficou muito melhor, com a S Pen, ou melhor, com o nível de precisão, e pressão, que eu necessito, no dia a dia. Você também conta, com a assistência, da inteligência artificial, para editar, algumas fotos, para remover objetos, mudar de lugar, ali naquela cena, ou de repente, até aumentar, ou diminuir, alguma pessoa, que esteja naquela foto. Obviamente, que ainda existem, algumas limitações, da IA, e dependendo, da complexidade, da fotografia, pode ter um resultado, ali, não tão satisfatório assim. deixa eu mostrar, os recursos, que você tem aqui, no aplicativo nativo, de foto do S24 Ultra. Bom, primeiro, a esquerda, você tem o modo retrato, e o legal, é que você tem, o modo retrato, utilizando, de 1x a 5x, então, 1x, olha só, você pode dar o zoom, para fotografar, e fazer, por exemplo, um fundo desfocado, um pouco mais longe, 3x, e 5x, muito bacana. no modo de foto, você tem, de 0.6, até, 10x de zoom, isso, óptico, ou de qualidade óptica, podemos dizer assim, se você quiser, dar mais um, nós alcançamos, até, 100x de zoom, temos também, o modo vídeo, que você pode fazer, de 0.6, a 10x, também, em 4K, olha só, que legal, este ponto aqui, em 4K, 10x, temos aqui, uma imagem bem bonita, pegando só as sombras, uma vez, olha só a distância, aqui em mais, você tem diversas possibilidades, inclusive, o Expert Raw, para quem curte, realmente, fotografia ali, ter a experiência, como, por exemplo, numa câmera, aqui ó, você tem, todo o controle de velocidade, de obturador, que vai até, 1 barra 12 mil, você pode, por exemplo, ajustar o ISO, para o mínimo aqui, para você ter, por exemplo, a melhor qualidade da imagem, no ISO 50, quanto menor o ISO, maior a qualidade da imagem, e aqui, você ajusta, a velocidade, você tem um clique aqui, perfeito, e a fotografia, vai sair em RAW, aqui, ele trabalha, com os recursos, por lente, por câmera, então, por isso que, esta imagem, estourou aqui, vamos fazer aqui, no Expert Raw, olha que bonita, essa cena, aqui nós temos, áreas de luz, aqui embaixo, e áreas de sombras, lá em cima, para, virar o canto dinâmico, no RAW, olha que legal, só que, se você não quiser, fazer a foto, em RAW, você pode fazer em JPEG, utilizando o modo profissional, o modo de vídeo profissional, o modo noturno, o modo food, o modo panorama, ainda mais, temos, câmera lenta, time lapse, o vídeo retrato, gravação dupla, e single take, e aí, o que você achou, da câmera do S24 Ultra, a minha opinião, mas agora, somente a minha opinião mesmo, eu achei realmente, uma câmera absurda, por ser uma câmera, de um celular, temos nitidez, muito semelhantes, a câmeras profissionais, e eu como falei, estou na fotografia, há mais de 15 anos, e é um celular ideal, para quem quer, começar a fazer conteúdos, para a internet, tanto em fotografia, quanto vídeo, porque tem muitos recursos, legais de vídeo também, se você quiser assistir, o overview completo, abordando todos os outros, aspectos do S24 Ultra, também vou deixar no final, desse vídeo no card, e aqui abaixo do vídeo, também tem aqueles links, confiáveis, que eu falei para vocês, que são de lugares parceiros, para você comprar o S24 Ultra, se desejar, isso ajuda muito, o nosso trabalho, a continuar aqui no YouTube, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!